Olá, bom dia. O Opinião Minas já está no ar e no programa de hoje nós vamos conhecer as experiências vividas por estudantes e professores que participaram dos jovens mineiros cidadãos do mundo. O programa do governo de Minas é uma oportunidade para alunos da rede estadual de ensino passar um período em outro país para aprofundar o conhecimento da língua inglesa e trazer novas experiências de vida. O governo de Minas já firmou parcerias de intercâmbio cultural também com Índia, Singapura e França. Mas nossos estudantes também estão tendo a oportunidade de conhecer outras culturas. É o caso do Pablo Henrique Moura e Silva, de 16 anos, que passou uma temporada no Canadá. Bom dia, Pablo. Você foi um dos 22 estudantes que foram para o Canadá em agosto, é isso? Como é que foi a sua seleção? Bom, o primeiro contato foi com a escola. Eles passaram para a gente por alto, primeiramente, que teria essa oportunidade que o governo de Minas estava oferecendo da gente poder ir para o Canadá. E eles disseram que eles iriam fazer uma seleção das maiores notas, mas seria necessário ter um certo percentual de notas em língua inglesa e na língua portuguesa e também na média global. Tinha que ser um bom aluno, no final das contas, né? Exatamente. Aí depois eles fizeram essa seleção da escola, foram selecionados cinco alunos, as cinco maiores notas dentro desse critério e depois eles convidaram a gente para conversar e passaram tudo direitinho. E a gente teve, depois dessa seleção na escola, a gente foi fazer uma entrevista na cidade administrativa na Secretaria da Educação e aí eles escolheram dois alunos, dependendo da escola, três para poder participar do programa. E quando você recebeu a notícia de que você ia participar, que você ia para o Canadá, como é que foi? Foi uma alegria imensa. Eu fiquei muito feliz, porque realmente é uma oportunidade que a gente nunca espera, né? Eu sempre tive planos de viajar para fora, mas não esperava que seria agora. Aos 16 anos, né? Exatamente. E uma recompensa muito grande, né? Porque eu sempre, eu dou muito valor ao estudo e sempre me esforço bastante. Então, eu fiquei muito feliz. Você viu que realmente vale a pena se esforçar, ser um bom aluno? Vale a pena, vale a pena, com certeza. Pessoal de casa incentivar também, porque pode ser uma oportunidade para outras pessoas também, né? Com certeza. E lá, como é que foi? Desde esse anúncio, né, que você recebeu a notícia que você ia até a viagem, como é que foram os preparativos? Quanto tempo demorou? Bom, foi tudo muito rápido. Eu acho que em menos de dois meses eu já estava no Canadá. Desde o primeiro contato até foi muito rápido. Mas foi assim, eu fiquei muito, muito feliz, muito... E minha mãe, minha família também, nossa, foi uma alegria só. Mas aí os preparativos foram uma correria, porque era pouco tempo hábil. Tinha uma passaporte? Documentação, né, e tudo mais. Mas, no fim das contas, deu tudo certo, né? No começo a gente fica um pouco receoso, porque a primeira vez que eu saí para fora... Aliás, todos os alunos que participaram do programa foi a primeira vez deles fora do país, né? Então, a gente fica um pouco receoso no começo, mas depois a chegada lá, eles são muito receptivos. Eles receberam a gente de braços abertos. O pessoal da Secretaria da Educação, o Felipe Reque, eles assistiram a gente, assim, de uma maneira incrível, deram um suporte e nos passaram uma confiança muito grande. Vocês ficaram amparados, né? Muito amparados, muito. Sem medo de acontecer alguma coisa. Porque eles, né, confortaram a gente bastante, então foi muito bom. De que escola você é, Pablo? Maria Luísa Miranda Bastos. Você ficou em Santa Luzia? Não, é no Planalto, em Belo Horizonte. Planalto. Bairro Planalto. E lá no Canadá, você ficou na capital? Não, nós ficamos em Vancouver, né? A região metropolitana de Vancouver. Não foi na cidade de Vancouver. Esses foram 22 alunos e mais as duas professoras e nós ficamos divididos em quatro cidades, que foram Langley, Richmond, Burnaby e Delta. E como que você acha que o seu inglês mudou nesses 30 dias? De quando você saiu daqui, nesses 30 dias você passou para lá e agora voltando. Você sentiu uma diferença? Nossa, uma diferença imensa. Porque quando você chega, o seu ouvir é muito bom. Você consegue compreender o que eles falam, mas você não tem um vocabulário para responder. E essa vivência, né, esse convívio com eles, te dá esse vocabulário. Então, quando chegou nas últimas semanas, eu já estava conversando com eles normalmente. O que no começo era um pouco difícil, né, porque a gente não tem o vocabulário. É, você ainda está pensando em português para responder. Exatamente. Depois lá você começa a pensar em inglês. Isso, porque no começo eles falam, então você tem que parar, raciocinar o que eles falaram, processar a informação, traduzir e pensar na resposta. É muita coisa. É muita coisa. Então, no começo a gente fica um pouco perdido, mas com o decorrer do tempo, você já vai adquirindo um, né... Uma vivência mesmo, né? Uma vivência mesmo, né? Uma vivência, né? Interiorizando a língua, a cultura. Exatamente. Então, chega no final, né, você já adquiriu bastante e já está mais, né, melhor... Mais, é... De um convívio melhor. Exatamente. Você já está com a língua melhor. Com a fluência melhor da língua. Exatamente. E o que você mais gostou lá no Canadá? O que você achou de diferente em relação à nossa cultura? É tudo muito diferente, né? É um país que, assim, é muito diferente. Mas o que mais me chamou a atenção foram as pessoas em si. Porque eles são, assim, muito educados, muito receptivos, sabe? Muito... As pessoas, elas têm uma responsabilidade, elas têm ciência das obrigações, dos deveres delas. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção. As pessoas são diferentes. Você ficou hospedado aonde? Uma casa? Uma casa de família. Eu fiquei, durante um mês, na casa de uma família canadense. Convivi em casa de família. Mas na minha casa, além de mim, tínhamos eu, o André, que é um outro brasileiro que também foi pelo programa, e um chinês. Um chinês? Um chinês. O Jack. E ele ficou na mesma casa que a gente. Como também outros colegas também tiveram alunos de outros países na mesma casa. Então, foi interessante que, além de conhecer um pouquinho da cultura canadense, né? Viver ali no meio de uma família canadense, você ainda teve a oportunidade de conviver com pessoas de outros países. Por exemplo, na sala de aula, tinham alunos de vários países. Na minha sala, por exemplo, tinham chineses, japoneses, italianos. E eu convivi durante esse tempo com um mexicano. Então, foi uma oportunidade imensa de trocar culturas. Então, a gente enriquece esse contato com outras pessoas. Você recebe muita informação deles, você pode passar para eles também. Isso foi o mais bacana. Todo mundo conversava em inglês? Todo mundo conversava em inglês. Mas eu, por exemplo, com o Adrian. O Adrian era um mexicano. Então, eu arrisco um espanhol. Então, foi bom também, porque eu treinava o meu espanhol com ele. Portunhol ou espanhol? Espanhol. 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 Mas foi muito bom. Mas com os chineses, com os japoneses, era tudo isso. Aí não tinha jeito. Não tinha jeito. É muito pouco tempo para você aprender, né? Um chinês, um japonês. A gente aprende. Como eles tinham a curiosidade de aprender o português, a gente também tinha a curiosidade de aprender a língua deles. E visualmente, assim, de paisagem? O que você achou de lá? Eu achei, assim, muito diferente. Daqui, né? Porque é um país diferente, condições climáticas diferentes. Então, tudo isso interfere, né? Mas é um país muito bonito e é mais limpo visualmente. Porque no Brasil, a gente tem muito, assim, é tudo muito aglomerado, muito junto. Então, fica um pouco poluído. Lá não, lá é mais limpo. Tem muito verde. Todas as ruas têm verde. É muito arborizado. Não tem lixo nas ruas. Não tem paredes rapichadas, rabiscadas. Então, isso é um... né? É diferente. Dá para trazer tudo isso para cá, né? Dá para trazer para cá. Porque eu espero que aconteça muito em breve. O Pablo, o que foi mais difícil? Parece que a viagem foi maravilhosa. Foi tudo ótimo, tudo lindo. Mas essa adaptação, no início, é que foi mais difícil? A adaptação, no princípio, é difícil. Porque você fica um pouco perdido, né? Você fica, assim, meio deslocado. Mas eles fizeram a gente se sentir em casa. Então, isso foi o melhor. Eu não senti em nenhum momento, assim, uma dificuldade grande. Não. Eles são muito receptivos. Então, eles te dão uma liberdade. Te passam uma confiança muito grande. Você falou que vocês fizeram passeios todos os dias. Todos os dias. O que você visitou lá? O que você gostou? Durante... No período da manhã, a gente ia para a escola, né? Que era... O horário letivo das aulas lá é diferente. É de nove a meio-dia, pelo menos na escola de verão. Na escola normal, também é um pouco diferente. Mas, então, a gente ficava de nove a meio-dia na escola. Lanchava na escola, almoçava na escola. E a própria escola levava... Nos levava para os passeios da tarde. Então, durante esse tempo que a gente ficou lá, a gente fazia esporte, jogamos boliche. Fomos a parques aquáticos, visitamos museus. Fomos a Vancouver, né? Porque é muito próximo. A gente fez um tour para o Vancouver. Foi muito bom. O que você traz de lá com experiência da sua vida de estudante que você acha que vai poder aplicar aqui agora? Tudo. Vamos dizer assim. Porque tudo que você vive, você absorve um pouco. As experiências, uma conversa que eu tive com uma pessoa da Itália, uma conversa que eu tive com uma pessoa do México, tudo te enriquece, te traz sabedoria, sobretudo. Sabedoria é conhecimento de mundo. E os seus colegas que ficaram aqui, quando você voltou, como é que foi a recepção? Foi uma loucura. Todo mundo querendo saber como é que foi. E me conta, me conta na escola. Mas eu mantive contato com eles durante a viagem, por internet. Mas quando eu voltei, não teve jeito. A gente vai até desenvolver um projeto na escola, junto com as coordenadoras, com a direção, para poder estar passando isso para os alunos, para todos os alunos da escola. E a gente está desenvolvendo aí um projeto para passar isso para eles. Ótimo. O Pablo, você falou que você já pensava, sonhava de fazer um intercâmbio, uma viagem para o exterior, mas que não imaginava que isso fosse acontecer agora. Você acha que se não fosse pelo programa, você teria como ir? Não. No momento, não. Porque a gente sempre tem planos. Claro. Mas para o futuro. Mas agora, eu acho que não seria possível. O programa, então, te ajudou bastante? Bastante. E o apoio da sua família, como é que foi? Nossa, foi... Meus pais, a minha família em geral, sempre me deu muito apoio. Em questão de estudo. E quando surgiu nessa... Eu digo que foi uma recompensa, né? Pelo esforço de anos que a gente tem, foi uma alegria, uma sensação, assim, de que valeu a pena, que isso está valendo a pena, que vai valer a pena. Você está em que série? Eu estou no segundo ano do ensino médio. E aí, esse período que você ficou lá, contou como as aulas? Não, porque metade da viagem coincidiu com o período de férias. Aí, eu perdi duas semanas de aula. Mas aí, os professores estão repondo, repassando o conteúdo que a gente perdeu. Não teve problema nenhum. Não teve grandes problemas com isso. Até porque a experiência que você ganhou lá, né? Vai te enriquecer. Com certeza. E como você é um bom aluno, você recupera esses 15 dias também. Já recuperei. O que você acha que ficou dessa experiência? Como que os canadenses veem os brasileiros? Na verdade, eles conhecem muito pouco do Brasil. A cultura brasileira que chega lá é bastante limitada. Como uma deles que chega aqui também é bastante limitada. Eles confundem, por exemplo, a maioria acha que no Brasil se fala espanhol. Então, quando a gente vai falar que é português, eles se surpreendem. E eles conhecem muito, é quase nada do que é o Brasil. Muito pouco. Eles conhecem futebol e samba. E quando eles convivem com a gente, com brasileiros, eles se surpreendem. Foram várias pessoas que me falaram, nossa, me deu uma vontade de conhecer o Brasil. A minha próxima viagem vai ser para o Brasil. Nossa, que legal. Porque a gente conta para eles costumes cotidianos e eles ficam surpreendidos, porque realmente não conhecem. E qual foi a impressão que você ficou dos canadenses? Muito receptivos, muito educados. Quer voltar para lá um dia? Nossa, com certeza. A gente é um país maravilhoso. Pablo, parabéns por ser esse bom aluno, por ter tido essa oportunidade. Obrigada pela sua presença aqui, viu? Obrigada. Bom dia. Bom dia. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais bate-papo aqui no Opinão Minas. Até já. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto